Com a classificação do Brasil para as Olimpíadas de Paris, o Franca Basquete jogará metade da primeira fase do Paulista desfalcado. Lucas Dias, Jorginho e o treinador Elinho Garcia fazem parte da equipe que irá representar a seleção nos Jogos Olímpicos após 12 anos fora. A competição será disputada entre os dias 26 de julho e 11 de agosto. O trio ficará fora a princípio das quatro primeiras partidas do Franca no estadual. A competição será disputada entre os dias 26 de julho e 11 de agosto.